Amigos do Morente Global, eu não poderia deixar de prestar essa singela homenagem ao grande homem, ao meu cunhado, Newton Câmara Martins, que nos deixou muito cedo e foi morar com Deus. Mas antes de iniciar essa homenagem, por favor, se inscreva em nosso canal para que você possa receber as melhores informações em um só lugar. Um tributo a Newton Câmara Martins. Newton Câmara Martins nasceu em 13 de dezembro de 1946, lá na Fazenda Baile. Hoje, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. É filho de Anio Martins e diva Câmara Martins. Como cada um de nós valemos pela nossa história de vida, Então, vamos deixar registrado aqui um pouquinho da história de vida de Newton Câmara Martins, que nos serve de grande exemplo, que nos deixa um legado inestimável e que nos coloca numa responsabilidade muito maior ainda, continuar esse legado. Então, venham comigo para essa singela homenagem e conhecer um pouquinho desse grande homem, Newton Câmara Martins. Aqui é o Newton e as irmãs Neide Vilma, na Fazenda Baile, ainda dando os primeiros passos, começando a sua vida. Uma criança forte, saudável e que muita história iria escrever durante toda a sua trajetória. Newton, inesquecível, jamais o esqueceremos. Aqui é Newton e amigos na Fazenda Guarujá, lá em Bataipora, fazenda de seu pai Enio Martins. O menino Newton, pacato, tranquilo, sempre pronto a ajudar os amigos, a família, extremamente carinhoso. Esse era o menino Newton. Newton e amigos, sempre meio amigos, dos mais pobres aos mais abastados. Newton nunca desprezou nenhum amigo, tratávamos todos iguais, porque ele nasceu para servir os outros. Newton na Fazenda Guarujá, em Bataipora. Newton vai crescendo, se torna adolescente e continua sonhando. Aqui o Newton e as irmãs, Neide e Vilma. A Vilma, o voênio, a voadiva, a Neide, a Cidinha, a caçula. E aqui o Newton. Newton era muito família, amava a família. Os seus princípios eram de família. Aqui o Newton, na Fazenda em Balval, em Miranda, em 1960. Uma caieira que seu avô tinha lá em Miranda. Aqui toda a família, Câmara, sobrenome também do Newton, Câmara Martins, que herdou de sua mãe, Câmara Martins, do seu pai, Enio. Aqui o Newton e a irmã Cidinha, sempre inseparáveis, ele e a irmã Cidinha. Aqui o Newton e amigos, lá na cidade de Bataguaçu, onde ele passou toda a sua infância, juventude e adolescência. O Newton e as irmãs Cidinha e Vilma. O Newton e a irmã Cidinha, inseparáveis. Onde estava o Newton, estava a irmã Cidinha. Newton e a irmã Vilma. Newton, a avó diva e a irmã Cidinha, novamente. Aqui o Newton e as irmãs, a Cidinha no colo e a Neide em pé. Aqui começa a carreira do Newton. Newton, a formatura do colegial. Foi o início de um futuro brilhante como engenheiro químico. Foi aqui que iniciou os primeiros passos de toda a sua vitória conquistada. Vera, o grande amor da sua vida. Inesquecível, Vera. Aqui o voênio, a Vera, o Newton e a vó Dívar. Primeiro filho de Vera e Newton, o Davi. Emocionante. Newton como família. Nascendo o primeiro filho, ao lado da mulher que sempre amou, foi o maior prêmio que Deus lhe deu. A Vera, o Newton e a sua irmã Cidinha, novamente. O tio Newton e a tia Vera resolveram levar as filhadas, Larissa e Débora, na Disney nos Estados Unidos. Olha como criança Newton e Vera brincando lá na Disney nos Estados Unidos. Foi uma viagem inesquecível. que ficou na história dessas meninas, que hoje são mulheres e a Larissa já é mãe. O Newton, a tia Vera, os sobrinhos. Luiz Fernando, o nosso amigo Cuca e a Heloísa, a sua esposa. Esse foi o último aniversário do seu Enio Martins, o pai do Newton. Toda a família reunida comemorando o aniversário do seu pai, Enio Martins. E Newton, sempre presente nas festas da família. Tanto da família Martins, quanto da família da sua esposa, Vera. Aqui a Neide, o Ricardo, a Cidinha, a Larissa e o Newton. Newton, para sempre, Newton. Você não foi embora, jamais irá. Está no nosso coração. O Voênio, a Neide e o Newton novamente. Vera Martins e Newton, sinceramente, eterno amor. Vocês são exemplos para todos os casais contemporâneos. Que belo exemplo. Newton, Vera e a Cidinha novamente. Newton e Vera, amor eterno. Newton, sempre gostando de festas. Maravilhoso nas festas. Divertido nas festas. E o Newton e a sua Luciana, que Deus a levou também muito cedo. E que, com certeza, hoje, o Newton está lá com a Luciana no céu. E com todos aqueles que ele amou aqui na Terra. Não tenham dúvidas disso. E de lá, eles estão nos velando. Newton e o Assir Murad. Amigos inseparáveis. Seu sobrinho. Sempre o visitava. Participava das festas ativamente. Cantava, contava piada. Esse era o Newton e o Assir. Muita saudade vai ficar também no coração do Assir. Com toda certeza. Newton, o sobrinho Ricardo. E as irmãs, a Neide e a Cidinha. O Newton, a Vera e a sua irmã Neide. Aqui o Tiago, morente. O Davi, seu filho. E o tio Newton. Essa foto é histórica. Ela fica para sempre guardada. É o Newton, o Voênio e o Paredão. O sogro do Newton. O pai da Vera. Esses três hoje, Deus o levou consigo. Não está mais entre nós. A saudade continua batendo no peito. Três seres humanos inigualáveis que Deus levou estão no céu. Paredão, Newton e Voênio. Para sempre, Newton, Voadiva. Deus a levou também para ele. A Vilma, que Deus também a levou. O Newton, nosso irmão, que está hoje com Deus. E a Luciana, a sua filha, que hoje está com você lá no céu. Luciana e Newton. Saudade eterna de duas pessoas que amam muito. Quem escreveu foi a Eloísa, sua sobrinha. Luciana e Eloísa. O Newton mais jovem. O Newton, a Luciana e a Amanda, a esposa do Davi. O Newton e a Luciana. Aqui uma outra foto do Luiz Fernando Cuca e a Luciana. A Voadiva, o Newton, Neide e Vilma. Os três, Vilma, Newton e Voadiva, não estão conosco. Neide e a Luciana. A Eloísa, a Raíssa e a Luciana. E essa foto, a Cida Nogueira, a sogra da diva, a mãe do Jui. A Raíssa, a Luciana e a Eloísa. A Sir Murade e a Luciana, novamente, inseparáveis. A Sandra, sobrinha, Eloísa e a Luciana. As três primas juntas. Aqui a Tietê com o Murade, esposa do Assir. E com a Luciana, filha do Newton. Aqui a Diva, Raíssa, Eloísa, Larissa e Luciana. Todas sobrinhas do Newton. A Thalita, a Luciana, a Eloísa, a Tietê com a Raíssa e a Mariana. Newton, Luciana e a Sir. O trio inseparável. Newton e o seu filho Davi, que hoje herda o grande legado do pai. E tem a responsabilidade de cuidar da mãe Vera e continuar o legado fantástico do seu pai, Newton Câmara Martins. Essa foto, uma festa de Odaliscas, na casa da dona Diva, lá em Bataguaçu. Aqui a Diva, a Eloísa, a Luciana, o Newton, a Sandra e a Larissa. Sempre em meio a festas. O Newton, o Diui Bueno, a Amanda, a Diva, a Vera e o Davi. Novamente a Diva, Diui Bueno, a Tia Vera e o tio Newton. Sempre festando. A filha Luciana, a Vera e o Newton. Aqui os amigos inseparáveis, de toda hora. A Gladys, o tio Newton, a Vera e o Luís. Novamente aqui o Tiago, a Vera, o Ricardo, Newton, Cidinha e Larissa. Os sobrinhos, a irmã e a esposa. A Vera, a Tia, o Newton. Esse é o Assirzinho e a Mariana. A Vera, a Thaís e o Newton. Thaís é a prima do Newton. O Davi e o Newton novamente. Aqui o Newton e a Vera, casal inseparáveis. A Débora, a Tia Vera e o tio Newton. A Vera, a Luciana, Newton e os seus amigos. Luciana e Newton novamente. A Vera, a Fabiana, o Newton, a Luciana e o Abdala Jalade. Aqui em Campo Grande. Tio Newton, já estamos com muita saudade de você. A irmã Cidinha, a sobrinha Diva e a sobrinha Larissa. Novamente a Larissa e a Diva e a Cidinha. E aqui o nosso saudoso irmão Newton. Uma homenagem especial feita por Ana Rikma, que lamenta a morte de parente querido. Ela diz que não está acreditando. Ana, obrigado pelo carinho e consideração. E ela diz assim, ó. Tio Newton, ainda não estou acreditando que o senhor foi embora. O mais forte de todos. O mais brincalhão, o paizão de todos. E vou de coração do Alesinho, disse ela. Aí ela deixa um carinho especial, dizendo que ele foi cuidar da filha Lu. E que ele vai fazer muita falta, com toda certeza. E pede que Deus conforte o coração da tia Vera, do irmão Davi e da esposa do Davi Amanda. Força para toda a família. Homenagem especial da Ana Rikma. A Vera faz um agradecimento especial a Ana, dizendo que seu tio sempre te amou, que está sem chão. O carinho do Alê e da Bel acalentaram meu coração. Conforto grande de ter suas mãos me conduzindo, me dando carinho. Nosso neto de coração, o Alesinho, é nossa alegria. Seu tio tinha orgulho do inglês, da postura e educação dele. Foi embora meu porto seguro. Fica o exemplo dele para o Davi e para mim. Seguirmos. Beijos. Amo vocês. Cada dia mais. São homenagens e mais homenagens prestadas ao tio Newton. A tristeza ficou no coração, mas a alegria do Newton continua na alma viva. Isso que é importante. Sua humildade espelhava as suas origens, dos mais simples aos famosos. Todos eram tratados iguais. Assim, era o tio Newton. Aqui a missa de sétimo dia, que nós consideramos uma homenagem simbólica. Porque você será eterno, Newton Câmara Martins, em nossos corações. A segunda família de Newton Câmara Martins é a sua empresa, a Smart. Porque ele dedicou sua vida servindo as pessoas. Porque essa, minha gente, é a nossa única missão. E o Newton serviu como ninguém. Sua empresa era espelho para as demais empresas. Era um orgulho do Newton, orgulho da família Smart. Parabéns para toda a família Smart, que vai continuar o legado do Newton. Tendo à frente a Vera e o Davi. Muito obrigado à família Smart, pelo carinho imensurável ao nosso irmão Newton. Newton, eterno Newton Câmara Martins. Em nossa memória, você sempre ficará gravado assim. Dá para cortar depois os pedaços aí que saem bobagem? Dá para editar. Ele monta, fica na cabeça, fica na pressão. Não filma a barriga. Não é que toma, hein, tio? E viva o Belinho! E viva o aniversário! E viva o dono do bar! E viva o dono do barriga! E viva o dono do barriga! E viva o dono do barriga! Música 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 Música